Oi! Leandro, só pra você saber, toda a República fizeram um panelaço lá em casa querendo sua expulsão. Só que aí eu sei que você é cantora, eu não ia expulsar de qualquer jeito, sem você passar pela nossa vida e não entregar arte. E aí eu pensei, quem eu vou trazer pra compor uma música junto com você? E aí, mexendo meus pauzinhos, peguei o fenômeno do momento, nada mais nada menos que Manu Batidão! É a minha cantora! É a minha artista! Você veio aqui falar comigo, viu? Sem falsidade, não. Gente, quem conhecia a Manu Batidão já... Eita, eu não acabei de dizer que é Manu Batidão. Manu! Não devia falar com você. A rainha de tudo agora é uma barra. Casinho, pronto. É de Maria. Manu Batidão! Entrando pela porta. Linda, maravilhosa. Me diz uma coisa. Tá acontecendo um dilema aqui, que a gente trouxe essa minha amiga, essa minha prima, vinda direto no inferno, nebrou muito tempo pra chegar até aqui e veio. Ela geralmente só fala cantando. E aí o recalque... Verdade! É diferente, né? Ela é exótica na música. É diferente. Ó, ela só fala cantando. E aí, se recalcaram com o talento de Lewis Clé, porque canta pra mim, meu amor. É... Vai lembrar. Do jeito que eu sentei, ela não vai sentar. Do jeito que eu beijei, ela não vai beijar. Você ainda me ama. Não venha negar. Só nesse finalzinho deu uma leve desviada da curva. É nervosismo. Mas assim, a tua voz é bem angelical. Obrigada. Eu acho que vai dar bem, viu? Fazer só umas aulas mesmo, viu, Fia? Tá. Pra cuidar dessa voz. Trouxe um fono também pra te ajudar, viu, irmã? Irmã, a gente trouxe tudo que você vai necessitar pra se tornar uma grande artista. É que às vezes eu tô falando, eu sinto que eu não... É um negócio bem paço, hein? Mas eu acho que... Mas eu acho que é natural. Ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês. E aí, com eles, a gente pensou o quê? Querem expulsar ela daqui de casa, mas antes dela sair daqui, a gente precisa compor uma música pra ela, porque... Então quer dizer que depende dessa composição, se ela vai ficar ou não na casa, é isso? Talvez sim, tudo pode mudar. Ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês. E aí, temos que compor uma música com o Leu Slea. Jura, Carlinha? Você pode me ajudar nisso? Você tá feliz, né? Posso. Tô vendo a felicidade no seu rosto. Eu vou ser a dançarina dela. Vamos fazer tudo que você pedir, Carlinha. Eu tenho que fazer, porque eu sou sua artista, né? Com muito amor, a gente vai fazer pra você, filha. Eu espero. Então é o seguinte, a gente vai começar a trabalhar, as duas vão se separar e vão compor uma música pra gente. Ok? Ok! E vocês vão ajudar. Eu acho que vai ser mais fácil do que eu imaginei. Olha quem tocando a minha alma. Pega aí! Vamos trabalhar, vamos trabalhar, circulando, vamos. Que essa música foi pra minha mesa até hoje à tarde. Bora? A gente se juntou mais uma vez fazendo uma força tarefa e foi pra ajudar a Leures. Gente, hoje à noite ainda é a nossa performance. Temos que arrasar. Enfim, vamos aprender a coreografia, tá, gente? É energia! É energia! Vamos respirar. Vamos respirar. Tira na casa, tira na casa! 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 Eu digo, o que é isso? Só se for um rádio ou veio? Não sei se essa carreira de Leures, mesmo a gente ajudando... Vamos botar uma coisa falando de amor, coloca o amor que tu tem, aquele boy que tu ama, aquela pessoa que passou na tua vida. Eu odeio todo mundo.